Eu queria muito que os fotógrafos fotografassem os nomes de quem está aqui. E eu queria muito que a imprensa observasse quem está nessa mesa. É incrível, essa aqui é uma das mesas mais incríveis que eu já participei no meu período de mandato como ministra. Está aqui, Ministério Público Federal, poder executivo representado por duas secretarias nacionais e uma ministra. Está aqui o poder judiciário pela presidente da Associação das Magistradas. Vocês sabem o que é isso? Todos os juízes estão sentados aqui nessa mesa agora. Está aqui, vocês já ouviram falar de Gabriela Massu? Quem nunca ouviu falar, vai para a internet e procure lá Justiça de Saia. Procure lá Justiça de Saia. Vocês vão saber quem está sentado aqui nessa mesa. Está aqui nessa mesa duas deputadas das mais aguerridas da Câmara dos Deputados, que são minhas amigas há muito tempo. Procurador da República. Vocês não têm ideia do peso dessa mesa e ainda a minha secretária estadual, que não é a primeira vez que a gente divide mesa. Não é a primeira vez. Porque essa pauta aqui, gente, ela une todos os partidos e todas as ideologias. Essa pauta aqui não tem religião, não tem cor, não tem bandeira partidária. Essa aqui é a causa de todos nós. Essa mesa aqui é extraordinária. Mas está nesse auditório, pelo que me disseram, autoridades. Porque, na verdade, se não fosse Covid, a gente não ia fazer esse ato aqui dentro dessa sala, não. Era lá fora, na rua, com o povo. Mas eu sei que nós temos aqui dentro algumas autoridades que foram convidadas. E aqui eu cumprimento esses dois parlamentares incríveis, que a gente tem muito carinho. Deputada Arimatea, Tia Ju, que veio do Rio, depois de uma dor tremenda e machucada também. Quero cumprimentar todos os vereadores que estão presentes aqui. Quero cumprimentar os secretários municipais, todas as autoridades. O delegado está aqui. Tem delegado aqui? Tem delegado na cidade? Tem. Mas eu quero falar com delegado antes de ir embora. Delegada? Eita! Uma prefeita, uma vice extraordinária e uma delegada. Tem para bandido aqui, não? Tem, não? Mas eu queria mandar um recado. Primeiro eu quero mandar um recado para o capitão da mata. Os capitões aqui, os capitães que tem aqui. Capitão do mato. Deixa eu mandar um recado para você, capitão do mato. A senzala acordou, gritou, acabou. Acabou. E quem fala aqui é uma neta de uma ex-escrava, nascida em morro de chapéu. E quem está falando aqui é uma mulher que foi forjada a infância inteira aqui na Bahia e que sabe a força da mulher baiana. Acabou para o capitão do mato. Mas eu quero mandar um recado para os cangaceiros. Tem cangaceiro aqui ainda? Por bem, Maria Bonita chegou. E a Maria Bonita aqui tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis... E vou dizer uma coisa. Foi uma maior dificuldade a gente dizer não para todas as deputadas federais do Brasil que queriam estar aqui. Foi uma competição para entrar nesse avião. Não foi, secretária Cris. Gente, não tinha avião da Força Aérea o suficiente para trazer todos os deputados que queriam estar aqui hoje. Para te dizer, prefeita, que mexeu com a senhora, mexeu com a gente. Acabou. E isso aqui não é um ato para a gente tirar foto, não. Não é um ato, porque daqui a pouco a gente vai se trancar com ela de portas fechadas. Nós não estamos passando aqui apenas para fazer uma visita à cachoeira, não, e dizer acabou. Isso aqui é de verdade. E estar por trás de mim, o presidente Jair Bolsonaro, que quando eu entrei no avião, estava fazendo contato comigo, vai e diga para a prefeita que tem um presidente da República macho nesse país. E eu estou aqui também, sob ordem do ministro do Superior Tribunal Eleitoral. O ministro Barroso também nos pediu para vir aqui, pediu que o Ministério tomasse conta dessa situação. E vou dizer uma coisa, prefeita. E a gente também não veio aqui só para dizer que a senhora está junto, não. A gente veio aqui também para anunciar recursos federais para o seu município. Nós viemos aqui para anunciar programas federais no seu município. E nós vamos deixar aqui no seu município, junto com a senhora, uma gestão de excelência. E os covardes, quer a Liana no poder não? Vai para a urna. É na urna que vocês vão disputar com ela. Não é na bala, não é na faca, não é na violência, não é na ameaça. Se vocês são bons, vão para a urna com ela. Esse é o recado. Isso aqui é um atentado, como disse a nossa secretária, um atentado à democracia. E nós não vamos permitir esse atentado à democracia. Nós não estamos fazendo aqui figura. Nós estamos aqui vindo para dizer. Eu confio no governo de Estado. Apesar de a gente ter partidos diferentes, eu confio no seu governador, confio na Secretaria de Segurança do seu Estado. Mas se precisar, o governo federal vem junto para ajudar o governador a te proteger. Você vai ter, prefeita, o melhor e o mais extraordinário mandato nessa cidade. Eu sei que você vai revolucionar essa cidade. E ponte com o governo federal. Mandaram dizer, viu? Eliana, 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 Eliana. Deixa eu falar uma coisa, falar uma coisa do coração. A gente veio aqui, Eliana, para proteger uma guerreira. Mas ninguém imaginava que quando a gente entrasse naquele espaço, você fosse conquistar o nosso coração. Quando eu olhei para o rostinho de Eliana, a gente já tinha visto as fotos. Não foi isso, doutora? Você nos conquistou no coração. É uma mãe chorando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já fui em alguns atos com as minhas amigas que a gente chegou depois. Dessa vez, nós chegamos primeiro. Nós vamos te proteger, Eliana. Acredite nisso. E este povo aqui, elegeram uma mulher honrada. E você vai até o final deste mandado. Porque Maria Bonita aqui tem medo de cangaceiro, não. Nós estamos junto com você. Que Deus te abençoe. A gente tem que terminar logo esse ato. Porque nós vamos agora ali no cantinho conversar com ela. Junto com a promotora, com a juíza. Com as autoridades que estão aqui. Nós vamos conversar de pé de orelha. Que Deus te abençoe, Eliana. Que Deus abençoe essa cidade. E olha, a minha baía de homens extraordinários não vai entrar para a história com essa covardia, não. Quem vai te proteger aqui nessa cidade são os homens. Cadê os homens nesse lugar aqui? Levanta a mão, os homens. Quem é macho aqui, homem? Olha lá. São os homens que vão te proteger aqui nessa cidade. As mulheres vão estar junto te protegendo. Que Deus te abençoe, Eliana. Conte com o governo federal, presidente Bolsonaro. O ministro Roma, eu preciso registrar. Ele estaria aqui com a gente agora de manhã. Por uma questão de agenda, não poderia, mas tenho que registrar. O seu ministro te mandou um abraço. Já deve ter te ligado. Está lá do teu lado. Já esteve com ele na sexta. Então, assim, que Deus te abençoe. Você não está sozinha. E olha, gente, veja o peso dessa mesa. Deus te abençoe. Conte conosco. E tu fala rapidinho que a gente tem que entrar ali junto com o promotor, procurador, promotora, para a gente ver o que a gente vai fazer com os bandidos. Ah, disseram que eu não ia entrar na cidade. Pensa, ameaçar a Maria Bonita. Tem, tem. Não sabe com quem estão brincando, não. Neste Brasil agora. Acabou. Acabou para bandido. Acabou para vocês. Que Deus te abençoe, Eliana. Estamos aqui para dizer... Obrigada. Estamos aqui cumprindo a nossa obrigada. Outra coisa. Ninguém tem que agradecer nada a nós. Isso aqui é obrigação nossa. Proteger as mulheres no Brasil. Que Deus te abençoe, minha prefeita. Antes de passar o uso da...